Olá, amigos, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou Ozeias Farias e sejam todos bem-vindos à Casa do Jornalismo. Eu começo falando a respeito do final de semana que passou, que foi o mais violento do ano de 2024. Mas agora vem respostas da polícia. Um homicídio foi registrado em 29 de outubro do ano passado e a polícia conseguiu dar respostas para a comunidade. Se de um lado acontece o homicídio, do outro lado está a polícia dando respostas. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens do dia, porque nós cobrimos este caso no dia 30 de outubro. Era uma segunda-feira e nós estávamos aqui falando de mais um caso de homicídio aqui na nossa região. E esse caso chamou a atenção a vítima, Aloísio Coutinho Moraes. Não é isso, produção? Produção, tudo bem? Bem-vindos a todos vocês aí. Estamos ao vivo de Linhares para todo o estado do Espírito Santo. Era Aloísio Coutinho Moraes assassinado exatamente no dia 29. Ele estava na zona rural quando foi assassinado com um tiro. Quem o matou está preso. Você vai saber quem é. São imagens do dia do crime, mas principalmente do dia 30 de outubro. Quando nós cobrimos o caso e nos perguntamos quem teria matado Aloísio Coutinho Moraes no interior do município de Linhares, o que elevou o número de homicídios daquela época no momento em que Linhares vivia um boom de homicídios. Porque o número do ano passado foi muito alto. Daqui a pouco nós vamos trazer todas as informações relembrando o caso e quem foi preso. Quem matou Aloísio? Nós já sabemos, ele está num presídio aqui da nossa região e é um caso que vai ser tratado no nosso programa. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. É porque nós também combatemos a violência com jornalismo. Produção, nós temos aí o número de WhatsApp, já podemos colocar aqui? Você pode interagir comigo, faça isso. Mas interaja agora. O número já aparece na sua tela. Mande áudio, vídeo, áudio e vídeo. E aí nós vamos interagir buscando soluções para a sua cidade, para a sua comunidade. Essa é a TV Sim, canal 16. É assim que nós crescemos todos os dias, atendendo os nossos moradores. Aliás, deixa eu falar de Charles Veículos, que está esperando a sua visita ainda. Você que não foi. Gente, vai lá. Mas vai hoje. Vai hoje, porque Charles Veículos tem entrada facilitada que você pode dividir em 48 vezes em veículos novos, seminovos. Tudo isso à sua disposição. Fica no bairro Shell. Aproveite e vá lá. Charles Veículos. Vamos trazer informações agora de um homicídio registrado no dia 29 de outubro do ano passado. Naquela época, nós perguntávamos quem teria matado Aloysio, um jovem que vivia numa comunidade do interior. A resposta chegou exatamente ontem à tarde. E hoje, nós trazemos aqui no programa Ronda da Cidade. Vamos saber. Foi por motivos de desavenças que Aloysio Coutinho Moraes foi assassinado em 29 de outubro do ano passado, de acordo com investigações da equipe do delegado Tiago Cavalcante, responsável pela DHPP de Linhares. O crime aconteceu na localidade de Lagoa do Aguiar, zona rural do município. Quem o assassinou já está preso. Trata-se de Alessandro de Souza Rocha, de 40 anos de idade. Quando a tragédia foi registrada, o delegado-chefe da 16ª Regional, Fabrício Lucindo, falou em crime de proximidade, quando a vítima tem convivência com o acusado, de alguma forma. Nos parece que foi um crime de proximidade. Então, os policiais vão também se dedicar a esse caso, essa semana, para ver se até o final de semana esse problema está resolvido com a ilusinação desse crime. É um crime que há algum tempo não acontecia aqui na nossa região, voltou a acontecer. A gente precisa dar uma resposta rápida para poder esses fatos não se repetirem. Os investigadores descobriram que Alessandro teve um atrito com a vítima por conta de bens imóveis. Houve troca de ameaças. Alessandro se apossou de uma espingarda calibre .38 na madrugada de 29 de outubro de 2023. E a uma distância de 70 metros, executou a vítima com apenas um disparo. Aloísio teve morte confirmada no local onde o corpo foi encontrado. Já havia mandado de prisão expedido pela justiça, mas Alessandro acabou sendo preso mesmo por outro crime, vinculado à Lei Maria da Penha, cometido na comunidade de Palhau no último dia 30 de maio. Como havia mandado de prisão pelo homicídio, houve mais uma justificativa para sua prisão. De acordo com o delegado do caso, em interrogatório, Alessandro confessou o crime de homicídio e logo foi levado para o presídio da cidade. O resultado desta prisão acontece exatamente no momento onde a polícia registrou o final de semana mais violento do ano aqui na cidade de Linhares. Foi uma resposta das forças de segurança nas investigações e no resultado de elucidações, que é um dos maiores do estado. E é mesmo, um dos maiores do estado. Aqui passa de 50% em elucidações. É um número que chama a atenção também. Se de um lado acontece o homicídio, do outro lado está a polícia prendendo, dando respostas, é isso aí. Produção, abre câmera frontal para mim, que eu quero mostrar para todo o estado como está o tempo aqui na nossa região. Já deu uma pancada de chuva agora há pouco e era a previsão. Ontem nós falávamos isso aqui no programa Ronda da Cidade, que o tempo estava parcialmente nublado. Nublado, na maioria dos dias. Hoje, temperatura de 29 graus. Agora, aliás, 27, não é? A sensação térmica é de 29. Ou seja, temperaturas, elas vão em declínio, vão em declínio. As noites já estão um pouquinho mais frescas. Para alguns já é frio, para alguns já é, porque nós aqui, frio é 20 graus, amigo. 20, 18, já é frio, é muito frio. É porque a gente não está acostumado com a pega lá do sul do Brasil, até mesmo o sul aqui do estado do Espírito Santo. Deixa eu falar da possibilidade de falta d'água. Ô, produção, não é possibilidade, né? Já está marcado, é isso, não é? Divide tela comigo com a Luana Santos. Eu quero saber mais dessa informação. Que dia que vai ser? Luana, me conta tudo. Isso mesmo. No próximo sábado, o SAAI daqui de Linhares vai realizar uma intervenção na estação de tratamento de água. E por isso, o abastecimento vai ser interrompido. Quem vai explicar um pouco melhor sobre isso vai ser o próprio diretor do SAAI, o Felipe Santos. Felipe, fala pra gente, quais serão os motivos dessa intervenção? Nós estaremos fazendo melhoria e substituição de alguns equipamentos, que são essenciais pra manter a estação em funcionamento, né? De forma a atender melhor o abastecimento da cidade. A gente sabe que em alguns meses, né? Teve uma falta de água aqui no município, as pessoas moradoras ficaram meio na dúvida do que estava acontecendo. Isso, então, deve melhorar essa situação? Sim. Essas melhorias são exatamente pra combater essas interrupções que houveram recentes. E fala pro pessoal de casa, quais serão os horários que eles ficarão sem a água? De 5 da manhã às 10 da manhã do sábado, a gente vai estar fazendo a manutenção. E após esse período, paulatinamente, a água vai ser restabelecida. Isso, então, só reforçando no sábado, né? No domingo já tá tudo normal. No sábado, exatamente. Aí a gente gostaria também de pedir à população pra economizar, né? Tendo em vista que o sábado é um dos dias que tem consumo, né? Muita gente em casa. Então, fazer o uso consciente de forma que a gente consiga restabelecer o mais rápido possível e ninguém passe dificuldade. Exatamente, falando sobre isso, né? Que já tem o horário, já tem o dia, então você que tá em casa, fiquem atentos, né? Economize água pra você não ficar em falta. Então, isso deve vir também para melhorar aquela situação que os moradores já estavam reclamando aqui em Linhares. Devolvo pra vocês aí no estúdio. Valeu, Luana. Bom trabalho aí. Obrigado pelas informações. Aproveite e dê um abraço no nosso diretor do SAAI, que falou conosco, deu satisfações à comunidade. Que é isso que a comunidade quer, não é? Tem o problema pra ser resolvido? É óbvio que a gente sabe que em algum momento vai ter. Mas tem que dar satisfação, sim. A dona de casa precisa pra saber se ela pode lavar roupa, se ela pode fazer serviço de casa. É isso. É isso aí. Intervalo comercial. Primeiro de hoje. Daqui a pouco, de volta com outras informações. Eu volto já. Trazendo informações, de volta, Supermercado Chaves. Gente, tem ofertas importantes pra você no Supermercado Chaves. Aliás, o combo de promoções já aparece na nossa tela. Vamos lá. Ovos branco, cartela com 20 unidades, R$ 9,99. Aimpim e melancia, R$ 2,99. Repolho e chuchu, R$ 1,99. Vale a pena aproveitar estas promoções. Portanto, rua principal do bairro Canivete. O que vamos abordar agora, produção? Ah, tá. A gente vai falar sobre a CESP. Porque a CESP anunciou queda no número de homicídios. E atenção, o secretário de segurança do estado vai estar visitando o município de Linhares amanhã. Nós estamos atentos. Vamos bater papo com ele. A gente vai conversar exatamente sobre esse assunto. Que eu já adiantei. Os números da CESP foram divulgados no último sábado. Mas números que ainda chamam a atenção. Vamos saber com outros detalhes agora no Ronda. Foram mais de 12% de redução no número de assassinatos aqui no Espírito Santo nos primeiros cinco meses de 2024. Isso em relação a 2023. Foram 389 casos contra 443 no ano passado. Este resultado representa o menor número de homicídios de uma série histórica que começou a ser contabilizada em 1996. Que registrou na época 478 mortes violentas. Para o secretário estadual de segurança, entre as ações que estão sendo desenvolvidas, está o trabalho integrado das forças de segurança e a desarticulação de organizações criminosas. Isso se deve ao bom trabalho que as polícias têm feito. A polícia militar tem trabalhado muito. Tem retirado das ruas não só criminosos importantes, mas também muitas armas, muita droga. Polícia civil também fazendo investigações. A polícia científica também dando o apoio dela. O corpo de bombeiros também tem um papel importante nisso aí. Gera sensação de segurança para as pessoas. Então, na medida em que as polícias trabalham com foco na realização de prisões qualificadas, na apreensão de armas de fogo, isso acaba reduzindo o número de homicídios. É o que a gente tem feito. O secretário explica por que é tão importante a prisão destas lideranças. Porque são as lideranças que determinam, na maior parte das vezes, quem deve morrer, quem deve ficar vivo. Há sempre um confronto entre organizações rivais na disputa de territórios para o tráfico de drogas. E quando você retira uma liderança, essa organização criminosa fica desnorteada. Ela fica sem direcionamento, principalmente no que tange à guerra, que a gente percebe rotineiramente. Então, essa é a melhor estratégia que tem. Tirar as lideranças criminosas das ruas e, num passo seguinte, fazer a descapitalização da organização criminosa, que é retirar todo o patrimônio dessas organizações, carros, imóveis, contas bancárias, aeronaves, embarcações, para que, mesmo depois de preso, essa liderança criminosa não tenha condição de fazer a gestão do tráfico de drogas. Comprar droga, vender droga, dar ordens de morte, de vida. Então, essa tem sido a estratégia da Secretaria de Segurança Pública. Muito investimento em tecnologia, muito investimento em inteligência. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, todas as regiões do Espírito Santo apresentaram redução no número de homicídios nestes primeiros cinco meses. Destaque para as regiões Norte e Noroeste, que tiveram uma queda de quase 20%. As polícias no Norte têm trabalhado muito. Lá existe uma característica diferente, até em razão dos estados com que o Espírito Santo faz em fronteira ali. Tem muita agricultura, mas também tem crimes violentos. Então, quase diariamente, as polícias têm feito operações nessas regiões. E isso tem impactado positivamente o número de homicídios. As operações também têm sido intensificadas. Têm sido intensificadas. Têm sido intensificadas com foco em inteligência. Não operações simplesmente de colocar a polícia na rua, mas colocar a polícia na rua como investigação anterior, dizendo onde a polícia deve estar procurando criminosos perigosos para tentar realizar prisões e retirar esses criminosos perigosos das ruas. Pois é. E amanhã, o secretário de segurança estará aqui. Ele deve visitar o batalhão da polícia militar, a delegacia 16ª regional, o IML, o Instituto Médico Legal, aqui do município de Linhares também. É uma visita muito importante que será feita pelo secretário de segurança, Eugênio Ricas. O governador do estado falou sobre investimentos que vão chegar ao sul do Espírito Santo depois da chuva que abalou cidades como, por exemplo, Mimoso do Sul. Eu vou trazer um giro de notícias com essa e outras informações, inclusive policiais. Vamos saber? O acidente aconteceu no início da noite dessa segunda-feira. Paulo Roberto Barbosa da Silva, de 67 anos, era de Cachoeiro e voltava para casa no momento do acidente. Ele morreu na hora, preso às ferragens, após o caminhão que conduzia, tombar na descida da ES-164 e colidir com uma árvore. Segundo a polícia militar, após a colisão, a carroceria se desprendeu da cabine e deslizou por alguns metros na via, interditando totalmente a pista. A equipe do corpo de bombeiros esteve no local para a retirada da vítima, porém a equipe do SAMU já havia registrado o óbito. Esse trecho da ES-164, rodovia que liga Cachoeiro ao município de Vargem Alta, é conhecido pelos populares como Curva da Morte, devido à quantidade de acidentes que acontecem no local. O governador chegou acompanhado de muitas lideranças e foi recebido por muita gente na Escola Polivalente, no bairro Santa Tereza, em Mimoso do Sul. E durante a coletiva falou dos avanços para a reconstrução da cidade, que foi devastada pela enchente em março deste ano e que ainda tem muito trabalho pela frente. É alegria a gente poder ter colocado o Estado à disposição do município, ter tido a ajuda de muitos voluntários, de muitas prefeituras vizinhas, que ajudaram a prefeitura de Mimoso, de muitas empresas que ajudaram. Então é alegria a gente poder ver que de mãos dadas a gente consegue recuperar a infraestrutura e a gente consegue recuperar também a vida das pessoas. Casa Grande também relembrou as ações e parcerias para levar ajuda à população de Mimoso do Sul e outros municípios atingidos pela enchente de março. Veja quantos financiamentos nós já fizemos para os empreendedores aqui de Mimoso, quantos recursos nós repassamos sem custo nenhum para os empreendedores de Mimoso, cartões de reconstrução que nós estamos entregando para as pessoas fazerem suas compras, doação de equipamentos que empresas fizeram para a gente poder também ajudar na reconstrução da casa e da vida das pessoas. Nós já fizemos aqui em Mimoso mais de 100 milhões de reais de investimento nesse trabalho. Vamos continuar fazendo investimento agora mesmo. Estamos autorizando aqui o município a fazer, a prefeitura municipal, o prefeito Peter, a fazer recapeamento de ruas. Já estamos fazendo recuperação de pavimento de ruas. Então nós vamos continuar esse trabalho. Tem um trabalho aqui que é muito importante, que é o trabalho de construção de casas. E o prefeito Peter já está autorizado a identificar um local, decretar a utilidade pública, decretar a desapropriação, que o governo vai comprar essa área. O governador falou também sobre um estudo preventivo para catástrofes, como a enchente de março desse ano, incluindo a construção de uma barragem. Nós também começamos um estudo aqui para ver o que é possível fazer, para a gente fazer uma prevenção. O que é possível fazer de barragem, de regularização, de vazão. O que é possível fazer para a gente poder, chuvas de alta intensidade, a gente poder diminuir o impacto dessas chuvas na cidade de Mimoso, que nos últimos anos tem passado todo ano, duas ou três vezes por ano, prejuízo com as chuvas. É mais que justo, não é? Que haja esse investimento. Aliás, Mimoso do Sul está esperando exatamente esse anúncio que acaba de chegar e todo mundo está feliz com isso. Daqui a pouco de volta vou até São Mateus. Essa importante região do Estado vai ser destaque no Ronda. Eu volto já. Deixa eu dar uma boa notícia para você que está na sua construção. Tem muita gente agora na construção, não é? E acompanhando o programa Ronda da Cidade, aliás, casa nova, amigo. Casa nova vai te deixar de casa nova de fato, da base ao acabamento. Tem de tudo para você. Então, passe no Centro Comercial Gaivotas e pode dizer que ouviu aqui do Osés Farias, do programa Ronda da Cidade, que tem de tudo de fato. Você veja aí, ó, cimento, viu lá? Não garra nada, viu? A entrega é imediata, acontece. A entrega acontece. Tem gente que marca, mas a entrega acontece só no outro dia. Você já sabe desse transtorno, não é? Você que é pedreiro, está nessa fase da sua construção. Tem isso em casa nova não, hein? Casa nova do meu amigo, nem Goltara, pode dizer que ouviu aqui no Ronda. Vamos até São Mateus? Essa importante região do Estado vai ser destaque agora no programa Ronda da Cidade. Vamos lá? São Mateus vai dividir tela comigo, é o Jota Barbosa, não é? É o Jota Barbosa que divide tela? Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito de Linhares e eu vou falar sobre meio ambiente. Gente, olha, estamos numa semana muito importante de lembrar as ações para a preservação do meio ambiente. Estamos já nessa semana. E aí, estando nessa semana, é importante demais a gente lembrar do nosso ecossistema, do nosso meio ambiente que precisa ser preservado. Quem pensa em detonar o meio ambiente não sabe o que está dizendo, não sabe o que está falando. As cidades hoje pagam um pato muito grande por causa disso, né? Por causa desses transtornos gerados através de ações maléficas, destruidoras do meio ambiente. Então, daqui a pouco a Luana Santos, não é? É a Luana Santos que vai trazer informações a respeito do meio ambiente. A gente vai falar um pouco disso aqui no programa Ronda da Cidade. Enquanto isso, a produção, ela está dando um jeito ali em São Mateus. Chegou aqui. Me conta, Jota. Olá, amigos filhares, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Olha, a gente vai destacar agora um fato curioso até. Se não fosse trágico, dava até para a gente rir, não é verdade? Olha, dois homens invadiram uma residência na zona rural aqui da nossa região e levaram vários pertences eletrodomésticos. O detalhe que eles usaram, um lençol para se esconder das câmeras de segurança. Você vai ver nas imagens, olha só. Primeiro descarrega essa TV aí que você está vendo. Um deles com lençol, viu? Sobre o corpo para se esconder das câmeras de segurança. Esta casa que fica na zona rural de Montanha, aqui na nossa região, foi roubada. Os criminosos levaram televisores, como você viu aí, equipamentos de som, caixa de som, joias, relógios. Olha só o que você está percebendo ali, como eles pegaram o lençol para se cobrirem, para não serem identificados pelas câmeras de segurança. E segundo o proprietário, o prejuízo chegou a ser estimado por ele em torno de 40 mil reais. E segundo a polícia militar, os donos da casa haviam saído para trabalhar e os filhos teriam ficado em casa. E à noite, o pai dos adolescentes, na verdade, eles retornaram e aí depararam com a casa arrombada. E nas câmeras de segurança eles viram que os elementos, os homens usaram os lençóis para se esconderem das câmeras de segurança. Os ladrões fantasmas aqui na nossa região. Começou nesta segunda-feira uma série de palestras nas escolas públicas de Jaguaré sobre a preservação do meio ambiente. A programação prevê visitas às escolas comunitárias rurais, além de plantio e distribuição de mudas e árvores nativas. Amanhã, dia 5, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Já em Nova Venece, a terceira companhia de polícia ambiental com sede em São Mateus vai realizar uma ação educativa sobre a preservação dos animais silvestres e a importância deles no meio ambiente. O evento será no Centro de Educação Infantil Fundamental Maria Idalina. Muito bem, obrigado J. Barbosa e o nosso time de São Mateus. Time aguerrido que vai buscar a informação, a pura, para trazer para você o melhor da informação dessa região. Gente, daqui a pouco de volta vamos falar sobre meio ambiente. Não perca, voltamos já. Deixa eu falar para você do Mercado Ferreira, que está no Mercado Municipal esperando a sua visita. Aliás, faça hoje essa visita ao Mercado Ferreira. Queijo, quem é que gosta de queijo? Os melhores queijos você vai encontrar no Mercado Ferreira, hein? Agora não é só isso não, tem muito mais. Tem uma variedade de produtos. Tem uma grande variedade. Olha a Heineken aí, ó. Galera gosta, não é não? Vinhos também. Então, dê uma passada no Mercado Municipal, que é ponto de encontro de muita gente. E lá tem o Mercado Ferreira, aberto de segunda a domingo e também feriados. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então conheça a maior floresta urbana do Espírito Santo. Vamos saber? Luana Santos é quem vai contar. O verde, as águas, os barulhos dos pássaros, os animais. O meio ambiente é realmente uma coisa surpreendente e belíssimo de se admirar. Em meio a tantas construções e prédios de linhares, um lugar cercado por mata, onde é possível respirar um ar puro, é um privilégio. E isso a apenas seis quilômetros do centro da cidade. A Floresta Nacional de Goitacazes é hoje a terceira maior em extensão do Brasil. Além de ser a maior floresta urbana do Estado do Espírito Santo, é o maior fragmento que restou da floresta fluvial aqui no Baixo Rio Doce. E isso já garante uma grande importância para ela. Mas também, mesmo sendo urbana, ela abriga grandes animais, como o macaco bugio, como o veado campeiro, como a preguiça de coleira. Então é uma unidade muito importante. A Floresta Goitacazes possui mais de 1.400 hectares de verde e de animais silvestres. Árvores centenárias, como por exemplo, esse jequitibá, jacarandás e outras espécies, são encontradas e preservadas aqui. Nós temos aqui exemplares da Floresta de Mata Atlântica, característico como jequitibás e sapucaias, de enormes proporções, que as pessoas fazem muitas fotografias quando encontram com eles e ficam surpresos de topar, de encontrar indivíduos florestais tão extraordinários, tão próximos à cidade. Diferente das reservas biológicas, como a localizada em Sooretama, que são dedicadas exclusivamente a pesquisas científicas, As florestas nacionais são de uso sustentáveis e abertas à visitação pública. Nessa semana que se comemora o meio ambiente, o dia 5 de junho é uma data comemorativa criada pela ONU para despertar na sociedade a necessidade de proteger o meio ambiente. E nesta semana nós estaremos recebendo diversas escolas, num total de mais de 500 alunos, para justamente despertar nesses jovens a necessidade de proteger a natureza. Nós temos trilhas tanto para caminhadas como para bike, e também temos um parquinho infantil e uma área de lazer e de contemplação da natureza. Essas visitas servem também para conscientizar a população ao respeito com o meio ambiente. Os rios, mares, lagoas e florestas são nossos e precisam de nossos cuidados para se manterem preservados. Essa é uma função da Floresta Goitacazes, é justamente despertar nas pessoas as belezas naturais do município de Linhares. E aqui é tão próximo, tão fácil de visitar, nós convidamos todos para vir. Grande reserva de Goitacazes, vale a pena visitar. Se você ainda não foi, leve seu filho, vai ser um ótimo programa em família. Conheça a reserva de Goitacazes, conheça a reserva biológica de Soretama, que é a área nativa de Mata Atlântica, sabia disso? Abre lá a câmera no quilômetro 144, produção. Eu vou mudar aqui. A produção me propôs abrir a câmera frontal de novo, porque tem uma imagem para a gente tratar aqui, mas eu queria falar disso aí, ó. imagem da BR-101, e é com ela que eu quero encerrar o programa Ronda da Cidade, para quem está saindo aqui da cidade, indo sentido norte São Mateus, para quem está chegando de lá, indo em direção à ponte Joaquim Calmon. Gente, todo cuidado acaba sendo ainda muito pouco para você que vai sair do município. Fique atento, você que está chegando para a cidade, seja bem-vindo. E é isso, não é? É assim que eu quero encerrar o programa Ronda, já que a Polícia Rodoviária Federal está dizendo aqui que não ocorreram acidentes nesta manhã. Tomara que continue assim. Um grande abraço. Amanhã nós estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho